Legendas por TIAGO ANDERSON 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 mas não tem mal porque eu jogo playmobil. E tenho a cara toda vermelha é quando eu faço a barba. Não acha que te borras todo? Mas fica fixe, não é? Todos juntos Sou as dos Felipas Com iogurtes estragados As Pringles têm muito sal E eu gosto de lavanda A minha dispensa é no chão Dá-me chutos aos alimentos Cheguei a laranja! E depois temos que todos ir trabalhar E aturar os patrões Que são chatos que nem uma bosta Uma bosta é a minha vida A tocar punheta sobre punheta Quero-me atirar a ponte Mas eles agora vão construir tantas pontes Ponte sobre ponte Amor sobre amor Amor sobre amor E depois ir ao chão comprar sabonetes E errar em tudo Ei, 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 ei Amor sobre amor Amor sobre amor Amor sobre amor Obrigado.